Música Repetitivo estabelecerá tese sobre a necessidade de prévio ajuizamento de execução fiscal para preferência ao crédito tributário. A Corte Especial do STJ afetou o recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos para consolidar entendimento acerca do tema número 1243 sobre a necessidade ou não de prévio ajuizamento de execução fiscal ou de concretização da penhora para exercício do direito de preferência no que concerne ao crédito tributário em execução lato senso movida por terceiro a fim de que em razão da pluralidade de credores o dinheiro lhe seja distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. A relatoria é do ministro Mauro Camp Belmarques. Em um dos recursos, a questão trata sobre execução de título extrajudicial firmado entre particulares. No caso, a Fazenda Nacional recorreu de uma decisão sobre execução que indeferiu o pedido de preferência para recebimento do crédito. Dessa forma, o colegiado decidiu suspender a tramitação dos processos que tratam da mesma questão jurídica, assim como dos embargos de divergência no âmbito das sessões do STJ.